Olá, gente. O IBGE revelou ontem dados impressionantes da questão da desigualdade social no Brasil. É, sem dúvida alguma, o nosso maior desafio para a democracia brasileira. O 1% dos mais ricos do Brasil, eles simplesmente ganham 33 vezes mais do que os 50% da população mais pobre. Essa população mais pobre, essa metade da população brasileira, tem em média um salário de R$ 820, menos que um salário mínimo. E o pior, a desigualdade de 2017 para 2018, ela aumentou. O que quer dizer isso? Os 10% mais pobres do Brasil ganharam 3% a menos do valor da sua remuneração. E o 1% mais rico aumentou em 8% o seu rendimento. O que isso quer dizer? A gente aumentou a desigualdade. A tal da reforma trabalhista lá do governo Temer, não era para combater o desemprego, retirando o direito do trabalhador. Não ia resolver isso? Não resolveu. Retirar o direito do trabalhador nunca resolveu o problema da nossa economia. Fez a gente ficar mais desigual. Daí a grande importância do debate sobre a reforma tributária. O Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, ele quer aumentar a tributação sobre o consumo, que vai aumentar a desigualdade. A gente está na comissão da reforma tributária e a gente quer tributar rendimento, a gente quer tributar renda, a gente quer tributar patrimônio, a gente quer combater a desigualdade que o IBGE agora mostra, que aumentou e que é o maior problema do Brasil, na raiz. A gente quer fazer com que a alíquota de imposto de renda possa ser sobre lucro e dividendo, taxar as grandes fortunas. Não dá mais para perder tempo com isso, vamos enfrentar a desigualdade social desse Brasil.